Olá caros alunos, aqui é o professor Andrew, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje vamos aprender a segunda parte da Revolução Francesa. Com o fim do regime do terror de Robespierre em 1795, foi formado o Diretório, um novo governo na França, que proclamou uma nova Constituição em 1795, e os grupos políticos acirraram suas rivalidades e as disputas pelo poder. O governo tinha ainda de lidar com a situação do exterior, com as guerras que estavam acontecendo com a Áustria, e com os territórios da Bélgica, Holanda, Alemanha e Itália. E os militares não estavam satisfeitos por estarem muitos anos longe de casa. E nesse período, na Itália, as tropas francesas lideradas por um jovem chamado Napoleão Bonaparte, obtiveram vitórias inesperadas e admiradas. E o jovem general partiu para o Egito. Ao retornar à França, seu comando militar e suas vitórias faziam que seu nome fosse associado à glória, à organização, à determinação e à experiência. Com apoio burguês e de boa parte dos políticos, Napoleão Bonaparte destituiu o poder do Diretório, estabeleceu o consulado. Ao construir o consulado, que ele era o único consul da França, Napoleão, no dia 9 de novembro de 1799, Napoleão mandou prender alguns membros do Diretório. Os deputados se opuseram à decisão e tentaram permanecer nos seus postos. E o povo que via no general uma imagem de liderança e capacidade militar apoiou Napoleão. A burguesia classe média, desgastada por tantos anos de confrontos e elevação de preço, também. A Assembleia foi dissolvida e o Diretório foi substituído pelo consulado e compôs três cônsules. Napoleão era o primeiro consul e, em 1800, uma nova constituição concedeu plenos poderes. O prestígio político popular de Napoleão cresceu, assim como a centralização administrativa. Em 1804, foi realizado um plebiscito em que a parcela da população decidiria se Bonaparte seria elevado ao posto imperador. Três milhões e meio de eleitores apenas confirmaram o que já se imaginava. Napoleão Bonaparte deixou de ser consul para ser coroado imperador da França. Nesse momento, inicia aquilo que chamamos de Império Napoleônico. Aqui encerra mais uma aula de história. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like. Forte abraço e até a próxima aula de história. Tchau, tchau.